Que burro! Que burro! Segundo round! Terceiro! Continuação! Chegando na cachoeirinha! Que burro! Caraca o óculos! Que burro! Está doando! Vou treinar mais rápido! Olha isso, Ricardo! Ah não! Já passa para nós filmarmos! Olha isso, Ricardo! Olha o sol! Olha o sol! Olha o sol! Olha o sol! Vamos lá! Vamos lá! Obrigado a Deus! Ai! Matou! Obrigado a Deus! Na obra de arte de hoje! Olha o sol! Cara, está pensando na volta! Enxergueu o ralo da cabeça! Olha o buraco! Eu estou meio louco da terra! Vamos embora! Aqui tem mais um aletão na monstra! Porra do carro, ele vem desfilando Quando um hélio precisou vir na volta Falei, vai, vamos ver Poxa, ele veio do chão, Ricardo Aí o pai já não gostou Valeu Saiu? Não, não, não Não, não, não Isso, não só Não, não, não Vá, vai Vamos lá, vamos lá Está, está, está aqui Aqui Aí ó, a curva Ricardo, é só o Pedro aqui, Ricardo Você é doido, irmão Chega uma noite aí, vai querer botar ou vai querer entrar na trilha? É filho, também, mas você vai na frente Vai em cima, você tem a Luís? Vai na frente Mas não tem reduzida mesmo não, sabe? Ó, valeu da direita, vou jogar para a esquerda Chegamos, Ricardo, é ali ó, entradinha E aí, aqui ó 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 E aí, aqui ó, vai E aí, aqui ó E aí, aqui ó E aí, aqui ó Ai, meu Deus